E aí meu maninho Fico sabendo que o nome do canal Claudio Moura vai ser mudado pra ProtoClaud Tô ligado que também é um nome ruim, mas já é melhor que Luno Derp KKK, não tão rápido Eu e minhas amigas Nintendo e Asbro vamos derrubar esse canal agora mesmo Flegue, 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 flegue Aí meu santo Skylab, meu de força para conseguir matar estas bestas Quem foi o arrombido que canonizou esse cara? Danese vou chamar o Cachulu Cachulu vem animar e vem Oh não, ele é muito hétero para meu conteúdo Ah, omae wa mou shindeiru Nise Cachulu você me salvou Bora dançar, manda o som Se prepara pra sentar Tchau 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 Tchau